Boa tarde, meu nome é Rosa Maria, eu sou de México. Qual é a chave da felicidade? A paz, a mais elevada das virtudes, fez um aceno pra mim. Pra trás, deixo um passado de truques, nem quero saber do fim. Só sei que devo abdicar de toda pressa, eu mesmo que penar com faca cega quando se quer cortar o mal pela raiz. Só sei que devo abdicar de toda pressa. Eu mesmo que penar com faca cega quando se quer cortar o mal pela raiz. Fogaz, a frustração faz a sua oferta. A cor do desejo é o carminho. Não mais vou me pendurar em vós promessas. A vida reclama o sim. É lei quando acende-se a luz. No topo e a parte se religa, enfim. Ao todo pode se afirmar. O ser feliz. 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 da felicidade. Se é que existe alguma fórmula, alguma chave para a felicidade, acredito que ela está embasada no cultuar esta virtude, que é a paz. É uma virtude, verdadeiramente, poder ter paz em meio a tantas adversidades. É importante compreender que, na verdade, felicidade como sinônimo de paz é um trabalho onde quebramos com alguns paradigmas e onde, talvez, o abrir mão da nossa ansiedade de querer do nosso jeito, de querer que as coisas saiam dentro desta pressão da obstinação do nosso eu pessoal. Está muito em cima e embasado também na compreensão do eixo da dinâmica desejo e frustração, quando isso não está alinhado com o sentido do dever interno, do dever virtuoso mesmo, que nós temos que apresentar, na verdade, que manifestar na nossa vida, para que a gente se sinta realmente em paz com a nossa consciência. E esse sim pessoal no interior, que é um apropriar-se, um apoderamento da nossa vontade, realmente alinhada e direcionada com este princípio que eu estava explicando, que rege toda a harmonia cósmica do universo. Então, quando esse sim emerge, não há espaço para dúvida de que, na verdade, a felicidade ela é um estado de ser, não é algo que precisamos perseguir, não é algo que está ali adiante, é um reconhecimento de uma fonte que habita dentro de nós. Quando a luz, no caso, que acende no topo, a consciência atinge essa dimensão de elevação, então podemos realmente ser felizes, porque nos sentimos integrados ao todo, nos sentimos em unidade com tudo que é divino. essa é a chave da felicidade, a bem compreender. Sato não!